A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, dirigir e santificar nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós, auxiliados, alcancemos a liberdade e a paz. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes Nesta terça-feira, dia 10, celebramos com alegria o dono da vida do Padre Elisvaldo. Ele que, na nossa diocese, está coordenando, levando em frente este projeto das comunidades terapêuticas Casa do Senhor. Dia 13, próximo, se Deus quiser, 13 de dezembro, estaremos inaugurando a nova casa. Queremos dar graças a Deus pela vida, disposição e vocação do Padre Elisvaldo. Ele que abraçou com muita alegria esse trabalho e fez desse trabalho realmente uma opção de vida. Então, parabéns, Padre Elisvaldo. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe conserve e lhe dê muito ânimo, muita motivação para você continuar como instrumento do Senhor, salvando, resgatando vidas perdidas, vidas abandonadas, desprezadas. Você está acolhendo e recuperando no nome do Senhor. Então, parabéns. Deus lhe abençoe. Deus lhe abenço.